Fala aí gente, continuação do vídeo de Minecraft, que eu tava tentando construir uma base pra vocês Vamos vir aqui, vamos no mundo portal Vamos entrar aqui no nosso mundo Gente, mas deixa eu falar um pouco, não é que eu falo mal das pessoas não Eu fui, quando eu não sabia jogar Minecraft, agora eu sei muito, muito bem Eu entrei lá, falei, como faziam... Não, não fui, não, tô mentindo Eu coloquei lá, pesquisei alguma coisa Como resgatar a conta do Free Fire, quando eu não sabia jogar Aí fui lá, apertei, agora tá falando tudo rápido assim Ah, não sei o quê Tem gente que não sei o quê, não sabe jogar Tem gente que não sabe jogar, não sei o quê Se inscreva no canal, ativa o sininho É, ativa o sininho e se inscreva no canal Gente, essa é a criança que tá falando, que tava gritando Ele não grita, ele é muito legal Por mais que ele grite, ele é muito legal Gente É, Viviana e Davi e Vanessa que eu fico gritando Ele pediu pra eu me falar Gente, como naquele dia eu tava fazendo... Como naquela hora eu tava fazendo uma base de ouro Saiu, porque eu fico de salvar o dia Tá, vamos começar de novo Calma aí que eu vou pausar Não, depois eu... Voltamos de novo, sai aqui com o nosso filho Voltamos aqui... Calma aí É, calma aí gente Calma aí Aqui É, aqui, pera aí Gente Já estamos aqui Aqui Gente, é muito bom gravar vídeo pra vocês Gostei muito de gravar vídeo pra vocês Se não der agora Vai ter a terceira parte Do vídeo E dessa vez eu vou salvar o vídeo Tá, pra gente não se perder aqui Eu vou ter que botar tudo de novo Porque Que saco Esperar ele Ele de novo Meu Deus do céu Mas Ó Eu Sinceramente Eu gostei de vídeo Infelizmente Eu gostei de vídeo Acho de vídeo Muito bacana Espero que vocês não gostem de vídeo Muito bacana Não é porque o vídeo é meu Mas Eu acho de vídeo Toda a gente que eu faço aqui Muito bacana Muito bom Fazer uma vez Mais bacana É o que o manifesto O que o ensaio O que o ensaio O que o ensaio Aqui gente Vê se você achou maneiro Eu coloquei aqui De diamante Aqui eu fiz aqui De diamante Gente Tem ele Falar Aí Às vezes Eu vou De rir Quando ele Falar pra caramba Eu vou matar Essa vaca Aqui Porque Tá querendo Destruir Ó Quem quiser Pode Fazer a base grande A minha Tá pequena Porque Esse aqui Vai ser como uma base Qualquer Porque eu tenho Várias bases Aqui Porque eu acho Que nem a segunda Que eu entro Porque eu gosto Muito mais De muita sobrevivência Se vocês quiserem Fazer maior Podem fazer Só que eu acho Base melhor Pequena Porque fica melhor Porque a base É só Pra guardar Baú Baú E umas Coisas Importantes Desculpa É Ok Já tô quase Terminando aqui Minha base Vou entrar Porque Só porque É money Quest A gente pode Acabar Passando mal Aqui De tampo Galera Como vocês viram Esse é mais um vídeo E a gente Vamos Só enfeitar a casa Pra terminar Tá bom Vamos primeiro Aqui Com Com uma porta O Edmund Porta Aça Eu gostei Dessa porta Não sei se vocês gostaram Gostou não Da vida Dessa porta Aqui Essa porta É Peixinha Mas essa porta Você sabe Ver alguém Que você Já conseguiu Fazer Sua vida Real Você Sabe Botar Esse Mais No Presto Aquele De verdade Que eu tava Dando Agora Galera Depois Que o Edmund Aparece Eu te Mata Tá Galera Agora Vamos Só colocar A cama Aqui Tá bom Aqui Galera Como é Que ficou A minha Base Essa Aqui Não é Uma base Qualquer Eu gostei Dessa base Oi Aqui Essa aqui É a minha Base Aqui Fiz ela Por fora Por dentro Dá pra você Ver ela Direitinho Tchau Galera Deixa seu like Compartilha O vídeo Muito obrigado Por vocês Verem Muito obrigado Davi Vai dar um tchau Pra vocês Tchau Tchau Valeu